Gente, olha só, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Aqui nesse canal eu ensino você a transformar a sua arte, que ela seja muito mais valorizada e que você se sinta muito mais feliz com a pintura no curvinho. Porque a gente faz peças pra casa toda, literalmente peças lindas, modernas, atuais. E mesmo você que nunca pegou no pincel na vida, vai ser capaz de pintar com a minha metodologia. Bom, vamos falar do começo? Primeira coisa que eu fiz, se quiser anotar, pega seu caderninho e vamos fazer a anotação. Eu risquei, gente, tudo a mão livre, mas o risco, como vocês já sabem, está dentro da mentoria. Todo arquivo em PDF vai estar, tá bom? A partir da semana que vem. É esse conjuntinho de banheiro. Por isso que ele tem essa volta aqui, porque aqui eu recorto, eu tiro fora, tá bom? Essa parte é que encaixa lá no vaso sanitário. Então eu tiro ela, nem eu pinto aqui. O que mais? Aqui, essa cor, qual a cor que eu usei? O nosso bege. Como que faz o bege? Areia ou marfim e o sépia, tá bom? Coloquei aqui álcool para diluir. Bate bem. Passei, primeira coisa que eu fiz foi o fundo. Nesse caso, sim, tá bom? Fiz o fundo. Depois, eu comecei a pintar os chinelos. Esse azul é o nosso azul bonito. Como que faz o azul bonito? Verde bandeira e azul celeste. Repetindo. Verde bandeira e azul celeste. E lembra sempre, misturou as tintas, tem que adicionar o álcool. Deixa eu pegar meu álcool, que eu não peguei para mostrar para vocês. Né? Às vezes, alguém chega hoje. Verde, ó, esse álcool, ele tem até aroma, viu gente? Pode ser também. Pode ser o álcool branco ou esse aromatizado. Mesma coisa. Misturou dois tons, tem que colocar álcool para a tinta, uma misturar na outra. A dissolução mesmo, tá? Bom, aí eu usei o azul bonito aqui. E aqui, eu usei o verde pistache clareado com areia ou marfim, tá? O areia e o marfim, gente, são tons muito próximos, ó. Então, pode clarear com qualquer um deles. Pistache clareado. Aí, taca álcool também. Coloquei o fundo. Esse aqui, ó, foi o lavanda que eu fiz, tá? Eu fiz o lavanda, gente. Eu não tinha lavanda. Sabe como que eu fiz o lavanda? Anota aí. Eu coloquei violeta cobalto, marfim ou areia de novo e um pouquinho de sépia. Você vai conseguir o seu lavanda. Ficou idêntico, gente. Olha só, ó. E nem... E eu posso... Ó, tá? Ficou idêntico. Bem legal. Tinha só um pouquinho dele e eu acrescentei, fiz essa mistura e deu super certo. O que mais? Aqui, ó. Esse amarelo, tudo... Olha, gente. Todas essas cores, tá vendo por que que a gente fica insuportável? Porque são cores que a gente mesma fez. Não foi aquela cor comprada lá na prateleira da loja. Nós fazemos as nossas próprias cores. Então, aí, nosso trabalho já começa diferenciado, tá? Ó, essa cor é amarelo... Olha eu levantando tanto o negócio. Essa cor... Eu esqueço. É duas câmeras, né? Ó, desculpa. Essa cor é o amarelo ocre e o amarelo melão. Aliás, não é amarelo melão. É só melão. Melão e amarelo ocre. Aqui. Por que que eu coloquei o ocre? Pra dar uma fechada mais. Ó, tá vendo? Ele fica um pouco mais fechado. Só o melão fica bem amarelo. E eu queria um pouquinho mais fechado. Álcool e coloquei aqui. Super fácil essa parte, tá vendo? Por isso que eu já trouxe adiantado. Por quê? Basta você tirar daqui e colocar aqui. É passar a cor de forma chapada. Já expliquei. A chapada, ó. Não aparece o fundo. Ó, tem o meu pote de água aqui. O meu pratinho. Depois eu abro pra dúvidas, tá bom? Guarda sua dúvida aí. A hora que eu falo agora, vamos tirar as dúvidas. Aí vocês colocam aí pra mim. Que agora eu não tô olhando o chat, tá? Nunca começo com o azul, né gente? Quem já me conhece, sabe. Eu começo sempre. Se tem amarelo, tem que começar da cor amarela. Então, balancei pro álcool misturar. E vou, ó. Agora, deixa eu tirar essa régua daqui. Eu vou sombrear. Então, eu vou sombrear o amarelo com o caramelo. Ah, eu não falei a cor da beirada, né? Coloquei caramelo. E diluí com álcool. Porque senão, gente, fica muito grosseiro, tá? Ah, sabe. A tinta fica grossa. Então, sempre quando for trabalhar no curvinho, essa base, ela deve ser diluída. Tá bom? Então, olha só. Como que eu vou fazer? De uma forma bem facinha pra você, ó. Pra você aprender. Põe o amarelo melão aqui no prato. Coloca, olha, a sombra. Deixa eu aproximar a câmera, ó. Em um lado apenas do pincel. Tá vendo? Só de cá. Dessa forma, você vai facilitar o sombreamento. Olha só. Vou sombrear, então, aqui, ó. Aqui, ó. Eu fiz esse chinelinho bem listradinho, gente. Esse tapetinho é muito fofo, não é? Ó. Vou sombrear um pouquinho dali. Embaixo. Ó. Vamos embaixo ali de novo. Eu posso colocar um pouco embaixo e um pouquinho em cima. Nada é regra. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é pra fazer um carimbo. Ah, eu coloquei embaixo, então tem que colocar embaixo até o final. Eu tenho que colocar em cima até o final. Não. Quanto mais disforme tiver, mais bonito vai ficando. Percebe a largura, ó. Tá vendo? Muda. Não tem problema. É assim que é o bonito. Tá? Ó. Com essa cor, a gente finalizou. Não tem mais nada pra fazer. Agora eu vou pegar o lavanda. Agora eu vou sombrear o lavanda, ó. Lavanda. O outro tapete tá um pouco mais adiantado. Então vai ficar uma aula bem dinâmica. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que gosta de pintura. Que talvez seja uma oportunidade pra ela também, como pra você, de gerar uma renda extra. Ou tá chateada, tá se sentindo deprimida. Vamos pintar, gente. Pintar é tudo de bom. É a nossa terapia. Eu falo que eu não sei se eu trabalho, se eu me divirto, porque eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Eu me divirto trabalhando, né? É isso que eu falei lá nas aulas, lembra? Eu me divirto trabalhando. E é muito verdadeira essa frase. Ó, fiz da mesma forma. Coloquei o violeta de um lado e o lavanda do outro. Aí eu vou, ó. Sombriar. Tomar cuidado, né? Porque o violeta é uma cor bem forte. Então pra não pesar no nosso tapetinho. Vou sombriando, olha. Gente, desculpa do atraso, mas eu ia brincar com vocês. Eu ia falar assim, alguém conhece um atraso assim, que chama filhos? Pois é. Esse é o motivo do atraso. E olha que meus filhos já estão grandes, hein? O Thiago tem 16 e a Carol tem 18. Não, 19 a Carol. E o Thiago vai fazer 17. E mesmo assim, às vezes dá um trabalhinho, né, gente? Filho é pra sempre, né? E sempre vai dar um trabalhinho. Bom, aqui, ó. Eu tô mexendo na correinha do chinelo. Então é importante vocês aprenderem a fazer isso aqui que eu fiz, ó. Eu vou ensinar do lado de cá. Tá com a cor misturada aqui no pincel, né? O violeta de um lado, o lavanda do outro. Primeira coisa, eu vou fazer essa parte traseira aqui, ó, do chinelo, olha. Viu? Que tem que ficar bem redondinho. Por isso que é bom a gente dar essa, né, essa ênfase primeiro. Ó, vou fazer aqui de novo, ó. Bem redondinho, bonitinho. Aí eu venho, ó, e vou passar o pincel aqui, ó. Pra fazer a correia, né? Olha como fica bonito, gente. Ó, eu gosto disso, tá vendo? Marcado, mas não pesado. Deu pra ver bem? Ó, vamos aproximar bem a câmera daqui, ó. Que eu quero que vocês fiquem bem atentas a isso. Porque esse sombreamento no chinelinho é o que dá o realce no chinelo, tá? Ó, vamos do lado de cá, ó. Aqui. Olha que bonito. Aqui, ó, é importante, né? Ficar bem bonitinho, bem certinho esse Vzinho. Eu preocupo muito com os detalhes, assim. O acabamento. Porque, gente, vou bater de novo o violeta. Se a beirada não tiver bem certinha, a pintura não fica bonita. É interessante isso. Mas, presta atenção, como eu capricho muito no acabamento da beiradinha. Ruz mais violeta, ó. Pincel, olha, ele é bem carregado, tá vendo? Olha que bonito. Por enquanto, assim, tá bom. Porque a tinta tem que dar uma sentada. Vocês vão ver no próximo que eu vou pegar. Ele vai estar exatamente nesse ponto aqui, ó. Aqui eu acho que precisa engrossar um pouquinho. Por isso que eu voltei. Tá vendo? Assim, tá bom. Agora, vamos fazer o de cá. Vamos fazer, né, gente? Só pra finalizar, assim? Vamos lá. Vocês estão com pressa? Aquelas, né? Estão com pressa. Vamos pintar, né? Tão gostoso a gente ver. Vocês perceberem que... Ah, aqui eu tenho que fazer um negócio. Quer ver? Ó, vou sombrear com o azul marinho. Vou pegar, sempre pega a cor do fundo. Vamos afastar um pouco. Aí. Sempre pega a cor do fundo e a cor que vai sombrear. Eu poderia sombrear o azul bonito somente com o azul cobalto, tá? Poderia. Mas eu não quero. Eu quero uma cor mais escura. Então, eu escolhi o azul marinho. Ó, mergulho lá no vidro. Vou chegar pra cá pra vocês verem, ó. A cor tá aqui. Pega o azul marinho. Bate o pincel de um lado só. E vou fazer a mesma coisa. Ó, molho. Tá vendo que eu molhei também? Tem que tá com o pincel úmido. Porque meu pincel precisa escorregar, ó. Ele tem que, ó. Sombriar, ó. E é isso que é o bonito. Tá vendo, gente? Ó, esse degradê que faz com o próprio pincel. Por isso que não precisa ficar pincelando, pincelando. Tá? Só com essa pincelada. Se a cor tiver colocada corretamente no pincel, olha, é só uma pincelada. Viu como é rápido? Essa pintura é uma pintura rápida, moderna, bonita. Quer aprender coisas novas? Vem pra mentoria. As matrículas, gente, vão estar abertas até domingo. Só até domingo. Depois vai ter que esperar uma nova turma. E a gente não sabe ainda quando vai abrir essa nova turma. Aqui, ó. Sombreia. Capricha, ó, na beirada. E não quero que faz inteiro, tá? Na volta do chinelinho inteiro, não. Deixa a parte sem sombrear. O verde pistache clareado, eu vou sombrear com o verde pinheiro. Ó. Vou pegar. Tudo a mesma coisa. Tá vendo como se repete? E com isso, você vai ficando craque. Porque é uma repetição, ó. Peguei a cor do fundo, peguei a sombra, pus no lado do pincel, molhei e vou vir aqui, ó. Primeiro faz a curvinha. Sobe aqui. Fica bem bonito. Olha que bonito, gente. Azul com verde, né? É tão bonito. Olha como fica lindo. Faz a curvinha. Essas coisinhas da tinta. Eu tenho ódio dela, gente. Tem o ódio da tinta. É ótimo, né? Quem vê até pensa, né? Olha, gente. Mas dá ódio, olha. Tem que tirar. Vai tirando, tá bom? Mas não tem jeito, né? Ela vai... Dá tampa, então... Por isso que às vezes vocês me veem pegando tinta lá no fundo do pote. Porque é mais difícil ter esses gruminhos. Que a gente não gosta deles. E aqui dá uma sombreadinha também. Assim já tá bonito. Achou que ficou forte? É só lavar o pincel. Porque eu quero esse meio desse chinelinho bem clarinho. Olha que lindo, gente. É isso que eu quero, ó. Ó, ó. Tá vendo? Voltei. Só voltei. Dá uma voltadinha ali com verde. Olha. Limpa o pincel pra tirar o excesso de tinta. E sombreia. Super fácil, não é? Tá vendo que pintura é técnica? É saber misturar os tons. Saber a sombra de cada cor. Saber manusear o pincel. Tudo isso você vai aprendendo. E prática, né, gente? Tem que praticar. Tudo é prática. Vou tampar essas cores. E vou pegar agora a cor do fundo. Presta atenção que agora o sombreamento do fundo é muito importante. É ele que vai saltar, deixar a pintura com mais vida. Então, olha. Peguei a cor do fundo e peguei o sépia, que é o sépia que vai me sombrear, ó. Mesma coisa. Vai repetir, olha só. Passo a passo aqui, repete, ó. Molha na tinta. Põe aqui. Tirar um pouco que eu molhei com vontade. Superi muita tinta. Pega o sépia, ó. Aqui, ó. Vou pôr ele aqui pra vocês verem, ó. Num ladinho só do pincel. E tem que sentir, ó, que o pincel, olha aqui, ó, gente. Ficou, ó. Cheio. Bem cheio, tá? Dou uma batidinha aqui. Molho com água e bato. Agora sim, ó. Viu? E as cores, ó. Se misturaram no pincel já. Então, a cor já tá prontinha aqui no meu pincel. Olha só. Vou bater atrás da tira. Olha. Atrás da outra. Viu como vem, ó. Prontinho, ó. Precisou de eu ficar pelejando? Pincelando? Não. Já tô com a tinta pronta, ó. Já tô com o pincel pronto, ó. Pra fazer o sombreamento. Ó. E isso que é o bonito. Tá vendo como deu umas cortadas? Esse sombreado? Não foi aquela sequência certinha. Tá? É isso que é o bonito. Cadê a minha tampa do... Porque eu não queria mergulhar o pincel de novo lá dentro, sabe? Porque, olha só. Eu tenho que molhar aqui. Um lado aqui. E o outro lado lá. Né? Um lado em cada tom. Vamos ver de novo aqui. Ó. Ficou um pouquinho... Por quê? Por que que ficou assim? Eu não molhei. Eu esqueci de molhar, mas não tem problema. Fui lá e molhei. Eu sinto, gente, na pincelada. Se tá precisando de água ou não. Pincel não correu? É. Tá faltando água. Molha só a pontinha da sombra. E aqui, bate de novo aqui e aqui. Aí, sabe uma coisa que eu vou fazer no outro também? Depois. Eu vou fazer isso aqui, ó. Em toda a lateral. Vou dar uma sombreada, ó. Em toda a lateral do tapete. E aí, já deram um curtir aí nessa live? Daqui a pouco eu vou contar. Quantas curtidas que tem. Aquela chata, né? Vou contar, gente. Ó. Ah, e agora falta uma coisa. Aqui tá pronto. Aí, falta uma coisa que vocês vão ver no outro tapete que eu fiz. A gente vai... Ah, não é essa régua, né? Pera aí. Cadê a minha régua suja? Ah, tá ali. Deixa eu pegar a minha régua. Gente, olha. Pega a régua. Vamos começar daqui, ó. Vocês têm que visualizar aqui, ó. Porque eu vou começar desse cantinho, tá? É a mesma mistura. Porém, eu não... Não sei se vocês repararam. Eu tava usando... Eu vou marcar aqui, ó. Pra vocês verem. Eu tava usando o pincel assim. Ó. Né? Agora, eu vou usar o pincel assim. Ó. Tá bom? Ele virado. Ó. Minha misturinha tá aqui no prato. Olha. Sépia e o bege. Posiciona a régua bem aqui na diagonal, ó. E vou passar o pincel assim. Aí, eu faço assim. Eu medi dessa forma. No olho, não tem erro. Mede, ó. Um dedo e a régua. Aí, passa o traço. Um dedo e a régua. Passa o traço. E vou assim, ó. Um dedo e passa o traço. Esse tipo de listra fica tão bonito, tão sutil, leve. Fica bem... Eu gosto muito de fazer esse efeito, ó. Aliás, foi esse que eu fiz na galinha. Lembra da galinhazinha que a gente fez na quarta-feira? Aqui não tem, ó. Tá vendo? Aí, eu vou começar aqui, ó. Pronto. Tá bonito. Assim tá ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.